Sou testemunha de que a meio de agosto um vento sudeste rasgou os toldos, virou as gaivotas amarradas por correntes à entrada das praias e as sombrinhas desprenderam-se da areia, voaram e foram bater dentro do mar. Assim começa um conto de uma autora para um realizador de um telefilme português com a chancela RPP. És muito grande, saberes? Que nada é que tu tens? Miss Beijo. Estreia esta sexta-feira à noite na RTP1.